E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Avatar. Bora lá que hoje saiu mais um trailer da série live action de Avatar. Tô muito curioso pra ver, tomara que essa série seja boa, mano. Tem muito potencial, os visuais estão muito legais e se der certo vai ser bom porque eles vão adaptar mais, depois vai chegar em Corel, então vai ser muito foda. Deixa o like aí no vídeo que seu like me ajuda muito mesmo, é bem importante aqui no canal. E também considere virar um membro do canal porque os membros têm acesso a mais de 200 vídeos exclusivos. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí. E agora, bora pro react. Vamos lá, gente. A emoção do fogo segue por um caminho sombrio. E o mundo talvez nunca se recupere. Tá bonito, mano. Nossa, o negócio tá bonito. O mundo precisa do Avatar. Olha que da hora. Precisa de você, Aang. Ó, a cena do primeiro episódio. Os dobradores de fogo destruíram tudo no caminho. Mano, os visuais são muito legais. Não tem a mínima chance, ele precisa do Aang. Ah, que da hora. A bolinha de vento, velho. Olha aí o salvador do mundo. Eles devem, tipo, o ar com uma fumaça, assim, que da hora. Eu sigo toda a pista sobre o Avatar. T-Wire. É o meu destino. T-Wire tá muito bom, mano. Eu não vou conseguir derrotar a Nação do Fogo. Ah, esse é o flashback, né? Eu não quero essa responsabilidade. Você não tá sozinho. Tem eu, tem a Katara e a bola de pelo voadora. O que mais você quer? Ah, o Momo. Olha, que da hora, mano. Ficou igualzinho. Lembrar pelo que nós realmente lutamos. As pessoas que nós amamos. Olha a trilha. Eu sou o Avatar. Ah, que foda, Zuko. Com os meus amigos. Nossa, arrepiei aqui, hein? Oh, que da hora, velho. Nossa, ele pegou assim também, velho. Olha o jato. Ah, na moral, mano. Tá muito bom. Nossa, os trailers estão muito bons. 20 de fevereiro, velho. Tá chegando. Tá chegando. O que vocês acharam, gente? Comenta aí embaixo. Também não esquece de deixar o like. Beleza? Tamo junto e falou.